Em Tete, um jovem caiu em cima de um muro de 5 centímetros e apenas deslocou-se o cabelo. Uma formiga caiu no mar de amendoim e deslocou-se ossos e sobrancelhas. Uma cobra decidiu subir no buraco, caiu e deslocou-se o joelho. Em Moçambique, uma mosca decidiu fazer um corte de juiz. Em Moçambique